E aí galera pensando para vocês em mais um react esse react que galera continuando o aviso né peça um vídeo para reagir né agora o segundo ratão segundo que comentou e foi ligeirão né foi o senhor eu não sei como é que posso falar isso é isso é um teste teste eu não sei como é que eu não sei se a primeira palavra aí são feste vou falar assim é a johnny né ele falou para eu reagir né o encontro do zileiras mano no gta 5 rp beleza que é obviamente do canal do de lheira para eles esse vídeo ele postou recentemente uma coisa vai falar para vocês eu tava assistindo essa live eu não sei quantas lá ele já fez de rt o dinheiro mas eu reagir uma recente eu acredito que deve ter sido essa não sei se ele já jogou mais de um dia o rp né mas foi esses dias que eu eu entrei na live dele do dia ele tava jogando rp existe uma boa parte né mas pelo que eu vi um título aqui como a encontro do zileiras provavelmente foi bem no início quando ele entrou no gta rp essa hora não tá porque quando eu entrei né e assistir a live do dinheiro no rp ele já conhecia o outro de lheira e que imita ele né fica colocando as vases gravadas né falando como se fosse o de lheira até no gta ele chama de lheira lá e então provavelmente vai ter muita coisa que talvez eu não vi ainda desse gta rp que tava muito bom né por sinal quando eu tava vendo lá né no na live lá na animo lado de lheira jogando tá muito bom mesmo né muito engraçado então vamos ver como é que vai ser se ainda é a parte 1 né velho vamos ver então né o título do vídeo é encontro do zileira gta rp gta 5 na verdade né até assim que rp parte 1 então vamos lá vamos reagir e vamos ver mano alexão retirados animo né que é onde o de lheira agora está extremando né faz um bom tempo que ele já tá na animo a síndrome de tourette é um distúrbio caracterizado por tiques múltiplos motores e vocais que aparecem na infância e normalmente se instalam pelo resto da vida em caso de tourette procure um exorcista cara eu procuro exorcista acho que nem exorcista lá e tá o nome aí olha ele tá começando não viu o começo clara e oswaldo l chama clara e oswaldo mesmo lá e oswaldo júnior e tá e eu dou uma aumentadinha já tá no máximo na verdade é que é bom mesmo que ele é o outro de ler aí o colônia mano esses dois não grita não grita careca O que é que eu conheci aqui? Tem outro cara aqui hoje, né? Desculpa! Perdão, perdão, perdão Policial, preciso que você põe a roupa Vem cá, me acompanhe Puta, vagabunda Perdão Esse início eu não vi, galera Ambulância! Hey, man! Tô aqui Wait, man, wait, man! Hey! Você conhece careca aqui? É esse? É Não Esse aqui é o Dilera Seu nome é Dilera? É, o dele é Dilera Não, esse aqui é Dilera Ah, do careca é Dilera, entendi Que careca? Ele tá com o Moicano, velho Pera, pera que eu tô me confundindo Dele Pit 4? Isso, dele aqui, ó Dele Tem Não tem É do careca É do careca aqui São dois Ai, dá pra lá, careca Filho de biscate Feito careca Sua mãe, aquela puta A sua, ela vagabunda Puta, vadia Lacraia Meu Deus Para de gritar que a lacraia tá aqui, desgraçada Perdão, respeita lá Oi, Tati Oi Meu Deus do céu Hoje eu não vou aguentar não, Tati Hoje eu vou ter que quebrar tudo Ô, Tati Oi Você me perdoa? É que às vezes eu xinco sem querer, tá? Tudo bem, sem problema Você entende? Algum tipo de deficiência? Sim, sim, eu entendo Para de xingar de puta, seu vagabundo Perdão, é que... é que o meu irmão às vezes ele... Olha lá Ele tem problema Ele tem problema Tique, né? É, tique, tique, tique Dendo falta de vergonhice às vezes Mas normalmente é tique também Puta, vagabundo Tem problema Pouco 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 E o bucetão da mãe? Que história que é essa, rapaz? Peta o bucetão da Tati? Da mãe da Tati? Negócio que é, seu vagabundo? Desculpa Ah, bom Tudo bom Quando ele pede desculpa, porque é sem querer, ô Tati Desculpa Tudo bem Tem problema Desgraçada Mano, é aquela arma flutuando ali do lado, velho Direito como gato Mas o gato Mas o gato Doutora Eu tô voltando pro hospital, que tão perguntando Opa, opa Direito como gato Ai Qual é seu nome mesmo, moça? Meu nome é Lara Como? Lara Ai, que delícia É Larinha? É tipo Lara Croft? Isso Isso Ai, que linda Você é igualzinha a ela mesmo, sabia? Você é tão bonita Uau Posso ver o negócio aí? Ai, desculpa Foi sem querer Foi sem querer, desculpa Hein? Deixa eu falar pra você Fala Quantos aninhos você tem? Tô 22 Ai, que isso? E o bucetão da mãe Opa, que história que é essa, careca? A desgraça do careca tá me perseguindo Puta, que pariu Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Oh, você é tarada? Eu vou ser pervertida Por que você fez isso? Ai, me furi Estragou a minha juventude Olha aqui, ô Josi Olha aqui Josi Careca Nossa A porra Agora tá certo Dá uma lapada Olha, eu vou falar uma coisa pra você, tá? Se você tá pensando nessas coisas Eu sou um homem Peraí, dá licença Que eu esqueci o nome ESPERA! ESTUPRO! Oh, que isso? Esgraçado Não bata nele Não bata nele E o nome dele é John Cena Caralho Nossa, mas estourou meu ouvido aqui, velho Um pouco alto Um pouco alto Ei, chegou Ainda bem que tinha paramédico aí Que isso? Olha o cachorro CACHORRO! Oh, tem um cachorro aqui Eu tenho medo Tem um doguinho aqui, ó CACHORRO! Ai, cachorro! Desgraçado Ô, Gineiro, canta pra ele aqui, ó Vou cantar pra ele Meu cachorro morelinho Cabe aqui na hora Não mais eu ganho Ele sempre põe a mão aqui na hora que ele vai cantar, mano O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é que a amarela tem de novo? O que é que a amarela tem de novo? O que é que a amarela tem de novo? O que é que a amarela tem de novo? Eita Nossa, puta lapada, mano Quer outra? Cara, o Oswaldo deu uma nudeleira ali, mano Ai, nudeleira, perdão, amor Deu, derrubei o careca Perdão, careca, foi sem querer, velho Loja Soladão Ative o 5 set As cachorras, mil anos, meu negócio de arrede Ó, tá vindo, tá vindo Não faz barulho, desgraça Não faz barulho, careca, filha da puta Pera, 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 tá acabando, tá acabando Quanto tempo é isso? 20h, 20h, rapidinho Eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar, não, eu sou ladrão Bora, bora, bora Eu vou te levar numa loja de roupa e você tira sua mochila aí Porque se eles pegaram com sua mochila, é 30 mil de mútua Que isso? Eu vou ter que dar o corpo policial Brinca, bora, bora É, bora, entra aqui Tá aqui, marido Continuando a parte 2 Muito bom, mano É cenas que eu não tinha visto ainda Valeu, careca Dileira, filha da puta Olha o carro do Danone É isso aí, galera Esse aí foi o vídeo do encontro dos Dileira Eu não tinha visto, como eu falei Eu vi o GTA RP do Dileira na Animal, né Só que eu entrei numa Quando a gente tinha feito uma boa parte Esse início aqui, basicamente nada eu tinha visto ainda Ficou muito bacana Acho que foi quando ele Obviamente quando ele começou ali, né Entrou e conheceu o outro Dileira, né O que realmente é o Dileira no jogo, né O Dileira Verdadeiro é o Clário Oswaldo, né No GTA 5 RP, mano Então ficou muito legal, cara Gostei bastante aí do vídeo Deu pra dar umas boas risadas, mano Valeu Quando era ao vivo, então Quando eu vi, nossa Eu chorei muito de rir, velho Nossa, é muito engraçado, velho Ao vivo ainda é muito melhor, velho É muito melhor Mas aqui também o vídeo é muito bom, mano Pra quem não viu, né Que no caso eu não vi Também ficou muito bom, velho Mas então é isso, galera Eu espero que vocês tenham curtido aí A minha reação Desse primeiro, a parte 1 E provavelmente a gente faz aí A parte 2 aí pra ver, né Provavelmente a parte 2 Talvez tenha algumas coisas Que eu já vi, né Não sei, vamos ter que ver Pelo menos a parte 1 não teve nada Não cheguei a entrar no Na live dele Quando tava acontecendo Essa outra parte aí Mas a gente pode reagir A parte 2 também Então eu espero que vocês tenham curtido É nóis, tamo junto E até o próximo react aí, beleza Se você não é inscrito aí Se inscreva aí, beleza Deixa o like aí também E é nóis, tamo junto Valeu e fui E é nóis, tamo junto E é nóis, tamo junto